E aí, qual que é a estratégia? O que ela está ganhando nisso? Você consegue me explicar, Paulo? É o movimento dos artistas global, né? É uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro. O Michael Jordan, ele foi o maior jogador, segundo alguns, o maior esportista de todos os tempos, mas certamente o maior jogador de basquete de todos os tempos. E ele era muito cobrado por não ter posições políticas, né? A mídia, que já tinha um viés mais à esquerda naquela época, nada comparado com hoje, mas já tinha, reclamava, poxa, Michael Jordan, você é negro, você não se posiciona. E ele teve uma frase que se tornou muito famosa, que foi assim, republicanos também compram tênis, né? Então ele dizia o seguinte, metade do país é republicano, metade do país é democrata, e eu vivo de vender tênis, né? Na época o contrato principal dele era com a Nike. E ele falava, poxa, se eu emputecer metade dos republicanos do país, eu tô pegando metade do mercado consumidor e simplesmente alienando esse mercado. Mas isso foi um movimento que mudou muito, principalmente depois dos anos de 2010, com os walks, com aqueles que se diziam acordados, o pessoal do lacre. E aí toda a estrutura das corporações mudou, e todo mundo começou a achar muito bacana, porque as oportunidades aumentavam muito quando você se posicionava com a esquerda. Então hoje você tem um sistema que é muito difícil de você negar, onde se alguém se posiciona favoravelmente a um candidato de direita, como por exemplo nos Estados Unidos, né? Os artistas que se colocam numa posição mais conservadora, que se dizem, por exemplo, que gostam do Donald Trump, eles desaparecem dos filmes. E tem vários relatos sobre isso. O próprio Andrew Klavan conta sobre como os roteiros deles desapareceram de Hollywood quando isso aconteceu. Ele tem um livro inteiro a esse respeito, bastante interessante. Mas a mesma coisa acontece no Brasil. Se um artista se posiciona pró-Bolsonaro, não só as oportunidades no meio artístico desaparecem, como também a mídia vem em cima do cara como um leão. Ao contrário, quando você se posiciona pró-Lula, pró-esquerda, ou esses caras Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, se posicionam pró-Bolsonaro, as pautas de esquerda, são um monte de portas que são abertas para eles, em produtoras, portas internacionais. A Anitta, depois que ela se posicionou assim, ela abriu muitas portas aqui nos Estados Unidos, porque a comunidade aqui é muito anti-Bolsonaro, essa comunidade de Hollywood nem sabe direito o que é Bolsonaro, mas eles são contra por causa da imagem que eles têm do presidente. Então tem muita vantagem, sim. Ao mesmo tempo que você aliena um pedaço do mercado consumidor, você agrada os donos do dinheiro e os donos da oportunidade. E se consegue, se mantém em evidência. Olha aqui de novo a Anitta, mais uma vez no Morning Show, por causa das colocações políticas dela, e não por causa das músicas dela. A maior reportagem da Anitta nos Estados Unidos é uma reportagem de página inteira no LA Times, um jornal aqui justamente de Los Angeles, onde fica Hollywood, que é uma... Eu estou lendo aqui na minha frente. Brasil's Anitta is already a global phenomenon and LGBTQ icon. Now she's set to conquer America. A Anitta brasileira já é um fenômeno em um ícone LGBTQ. Agora ela está pronta para conquistar a América. E se você for ler a matéria, ela fala muito mais sobre as posições políticas da Anitta, todas de esquerda, justamente as posições do LA Times, do que qualquer outra coisa. O LA Times é o jornal mais importante de Los Angeles. E são essas coisas... A gente sabe como é que funciona a vida de artista. São essas coisas que vão certificando ela como parte daquele grupo, como parte daquela galerinha, e que vão abrindo portas. Eu não estou dizendo que foi... Obviamente, nada na vida funciona assim, né? Ah, Anitta, se você falar mal do Bolsonaro, eu vou abrir para você aqui um contrato. Não, as coisas não são assim. É muito mais sutil, e as portas vão se abrindo. Tem outras reportagens, tem uma outra reportagem aqui do LA Times, também do LA Times, colocando ela junto com o Leonardo DiCaprio, como um ícone. E se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver esse tipo de coisa. Eu, aqui, observei muito como a Anitta passou a ser mais querida e reconhecida e vista no meio artístico americano depois que ela passou a adotar essas posições que se chama aqui de woke, e aí no Brasil a gente chama de lacração.